Salve, salve família aí, Cris e Navaian aqui, caralho, que cuspidão, Navaian naqueles piques, foi mal, naqueles piques naquela conversa pra aquela reação, tamo aí com o MD Chef, dinheiro e estresse, e naqueles piques, já vou deixar uma enquete lá, na aba comunidade, pra vocês responder, pra vocês votarem na real, se vocês quiserem que eu traga o álbum do MD, vocês deixem lá o voto lá, deixem nos comentários aí, e há poucas ideias, comenta que vocês querem que eu traga, que é esse MD Chef também, se vocês quiserem algum bagulho, e é isso, vamo, 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 vamo mime deixa o like, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal, vamos sair no seu sino, que tá pressionando, até o super panuninho, link tá na descrição, meu último EP também tá aí na descrição, se puder dar um check, caralho, 2 feliz, uma música nova, então, acessam lá, e é isso, vamo, 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 Essa é a dispageral, né, aquela cutucadinha, né? É, eu acho que é, vamo, vamo. Eu me sinto mais leve E fico na atividade porque seu panguá vira uma bola de neve São altos e baixos Importante a forma que nós temos Papo reto, se nós voltar do zero Não tem problema porque nós se vivemos Nós só vai saber quem é quem quando eu barco Eu der a primeira mexida Meio de três mil trepidas Tu fica ou tu embica Aquilo que o dinheiro não compra eu já tenho Então tô mais do que satisfeito Ah não é por isso que eu não vou querer ter um carro maneiro? Morto Cordão de ouro branco, pedra de safira enfeitando meu peito Mas acho que eu só sossego Quando minha suíte estiver da chuveira São duas São duas São duas da manhã e ainda não consegui Tirar essa harmonia Do meu peito Tento Deixa me amitizar mas as neoreses As preocupações continuam Vindo do mesmo jeito São duas São duas da manhã e ainda não consegui Tirar essa agonia Do meu peito Eu tento Tento deixar me amitizar mas as neoreses As preocupações continuam Vindo do mesmo jeito Tento Essa é a tropa do faz acontece Vivendo a vida da estrela do rap Fazendo dinheiro acumulando estrelas Pra aqueles que eu amo por favor não morram Não te deu ficar rio Ainda quero tirar uns do creio Com certeza eles merecem mais do que isso Pra quem é de fora é fácil mas quem é de dentro sabe que é difícil E eu tô tentando se um bom pai enquanto ainda tô aprendendo o assunto Vindo do filho Essa é a tropa do faz acontece Nós gosta de pix e dinheiro espessa Eu sei que nós sempre trabalho dobrado mas também sei que nós tem mais do que merece E quando nós pode nós deixa calçar E se tiver por baixo nós nós merece Ainda assim eu fico preparado Mesmo sendo bom a troia acontece Como tardinha pode ser Ontem sono mas tem dinheiro Hoje é bom isso nem segredo Mas se testa já sabe em rio Altos e baixos Vá e vem Dinheiro gira Gerar conforto Altos e baixos Vá e vem Dinheiro gira Gerar conforto São duas São duas São duas da manhã E ainda não consegui tirar a salão Do meu peito Eu não tento Tento deixar minha mente ensar Mas as neuroses Minhas preocupações Continuam vindo do mesmo jeito São duas São duas São duas da manhã E ainda não consegui tirar essa agonia Do meu peito Eu tento Tento deixar minha mente ensar Mas as neuroses Minhas preocupações Continuam vindo do mesmo jeito Essa é a tropa do faz acontece Vivendo a vida Duma estrela do rap Fazendo dinheiro E acumulando estrelas Que isso velho Caralho Tá pancado esse clipe Viado Muita classe Bagulho como Na estica Porra Aquele takezinho Com mãozinha no bolso Minha mãozinha Vai ser Gastou Gastou A fotografia tá foda Casa muito foda Casa de patrão né De milionário De Porra Senhor de engenho Mas É isso Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem Que eu trago da próxima vez Deixa o like aí Se inscreve se não for inscrito Para o Nava TV Se inscreve pra uma sementinha Tá ligado Ele veio até num flowzinho Meio diferente no refrão ali Tá ligado O beat também manso Tá ligado Mas porra foda Bom eu curti né E é isso Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem Que eu trago da próxima vez Deus abençoe o teu corpo Da melhor forma Seja bem respeito Na humildade Tá ligado Canal 2 Sai música nova Acessa a live Tá ligado E fé mano Deixa o like aí Afontanecer Porque ajuda pra caralho Tá ligado Deixa um comentário aí também E é isso Tamo junto Até a próxima Deus abençoe o teu corpo da melhor forma E marcha Esquece os outros Assim